de pessoas ávidas em conhecer a Palavra de Deus. Eles foram o tempo inteiro participativos. A cada dia, a cada semana que eram os nossos encontros, nas quartas vezes, eles estudavam e traziam praticamente pronto o tema que a gente ia estudar. E eles sabiam muito bem que não fazer nada de mal não basta. Comissão também não é pecado. Isso nós falamos a cada momento com eles. Aos poucos, formaram uma turma que podemos afirmar que estão buscando a conhecer e vivenciar a Palavra de Deus em suas vidas. E que estão prontos a assumirem seus papéis dentro da igreja, dentro da comunidade. Hoje, o Papa Francisco nos falou sobre a jornada mundial das obras. E ali, ele nos diz para que a gente lute contra as indiferenças. E isso nós falamos a cada dia, a cada encontro, que a gente lute contra as indiferenças. Hoje, nós acabamos de ouvir o Evangelho, que nós recebemos os nossos talentos. Mas cada um de nós temos a responsabilidade de fazer com que esses talentos sejam profícolos. Que eles sejam muito férteis. Depende de cada um de nós. Não adianta esperar que a turma que nós fizemos, família, como a gente falava, a cada quarta-feira que nós temos uma família, onde cada um vai seguir o seu caminho. E cada um precisa cuidar dos seus talentos. E eu não tenho dúvida que as minhas estão preparadas na teoria. Boa noite. Muito obrigado. Vamos acolher os jovens com a sala de palmas. A gente está falando para os jovens com a sala de palmas. Os jovens com a sala de palmas. Hoje o Papa Francis ficou constituído como o dia da jornada dos pobres.